Oi, pessoal. Cadê a carne aqui, mãe? Vamos botar a carne aqui, né? Vejam bem, eu comendo. Essa coisa de cadelinha de bebês é, como o nome diz, para bebês. Eu já sou grande, vejam bem. Consigo comer aqui na mesa, pessoal. Porque eu já sou alto, grande. Meu pai tá me ajudando. Obrigado, pai. Eu gosto de comer com meus dedos. Tá muito calor, pessoal. Por isso que eu tô sem camisa. Não é o ideal ficar sem camisa na mesa, pessoal. E também não tem chapéu, né? Sem chapéu e sem camisa é muito feio, pessoal. Eu estou sem chapéu, mas estou também sem camisa porque tá muito calor. agora. Não quero conversar, pessoal, porque agora é o meu momento de comer, tá bom? Mastiga pra comer, cara. Ainda faz cara de... Tem que terminar de mastigar, antes de querer engolir um pedaço inteiro de carne. Gotoso? Eu tô comendo costela, gotoso, pessoal. Meu pai que assou pra nós. Ficou muito gotoso. Obrigado, papai. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.